A consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde foi o tema da palestra do professor Diógenes Lopes, da AGES, de Juara. Ele destacou a importância da conferência. A conferência é uma prerrogativa destinada por lei, né, e sempre no formato da população ter voz, e essa voz ser levada para Cuiabá e depois para Brasília, né, aonde que essas leis vão ser fomentadas e durante quatro anos vão ser vigoradas. Então é um local onde a população tem voz, né, para fazer o que ela melhor entende nos seus direitos. A secretária de Saúde, Silvia Sirena, demonstrou toda a sua preocupação com as mudanças que estão sendo propostas no Sistema Único de Saúde. A universalidade é conhecida mundo afora, ou seja, qualquer cidadão de qualquer país que chegar no Brasil será atendido da mesma maneira e com a mesma presteza pelo Sistema Único de Saúde. A conferência tem esta preocupação e os debates também giram em torno disso. É legítimo esse espaço, né, esse fórum aqui, para a participação social estar a cada quatro anos, né, quatro anos estar formalizando diretrizes para a política pública, seja ele no município, no Estado e na União. Então é o momento de se parar, de rever o que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer para estar incluindo a proposta e o clamor, né, que desse espaço vem da sociedade em prol da saúde pública do Brasil. Silvia, você trabalha saúde, você vive a saúde, você é da saúde e o debate maior hoje, ele gira em torno do Sistema Único de Saúde, um sistema universal. E aqui já foi dito que há necessidade de rever essa proposta, esse projeto. De que maneira nós podemos desafogar isso tudo e realmente lá no final atender o usuário, o cidadão com mais dignidade? Eu fico muito preocupada, né, com essa colocação de que o sistema, ele vai ter que ser revisto, principalmente pela fala do ministro, de que ele tem que ser revisto para não ser mais universal, né, isso foi uma conquista do povo brasileiro. Ele é o único sistema no mundo que é universal e gratuito, né, universal e integral, que abrange, além do povo brasileiro, por exemplo, os demais que vêm e que têm direito que estão aqui. Por isso que ele é universal, ele não é brasileiro, ele é universal. Se eu tenho um boliviano que chega, ele vai ser atendido da mesma forma, tem o mesmo direito. E aí, se nós pensarmos que a universalidade, ela atrapalha um pouco o sistema, nós vamos deixar de ter um sistema a toda a população. Isso é bom? É momento de rever? Eu acho que são esses espaços que vai nos dar a luz, seja em Joara ou até isso a nível nacional, dessa mudança. O clamor do povo, lá em 86, numa conferência dessa, 1986, numa conferência dessa, fez com que o Congresso Nacional, em 88, colocasse como um sistema universal e gratuito a todos. Depois de 33 anos, nós vamos pensar assim, ele não pode ser mais universal? Ele vai ter que ser revisto? E aonde ele vai ser revisto? Se a saúde, ela tem que ser realmente integral? Aí nós vamos ter, assim, nós vamos cortar? A população que tem plano de saúde não pode ser atendida? Ou seja, as crianças não vão ter direito à vacina? Não vão ter direito à água que vai ser monitorada na sua casa, da qualidade? Porque o sistema também faz isso. Então, aonde ele vai deixar de ser universal? Na prevenção? Na promoção? Na recuperação? Então, é um debate muito profundo, que depois de 33 anos vem à tona, numa 16ª Conferência Nacional, que está pegando como tema a oitava, que foi a criação do Sistema Único de Saúde. Então, eu vou, assim, como você disse, eu sou da saúde, eu não posso, em hipótese alguma, achar que esse sistema pode deixar de ser universal. Ele está sendo subfinanciado. E segurando 3% do PIB para fazer tudo isso, eu acho que a gente faz demais. A gente faz demais pelo subfinanciamento que nós temos. Então, eu acho que nós não podemos pensar de deixar de ser um sistema universal, mas nós temos que pensar como colocar recurso a mais para que ele continue sendo universal.